Vamos agora com a Dai Oliveira, gente, porque a Dai tem informações pra gente a respeito do aumento no diesel, né? A gente já falou aqui de aumento na gasolina, a gente já falou de aumento do álcool, agora vem aí o aumento do diesel também. Com a mudança, o valor médio do combustível vendido às distribuidoras vai de R$ 2,81 para R$ 3,06 o litro. A estatal diz que o reajuste é importante para que não haja risco de desabastecimento. Segundo o IBGE, o preço do diesel já subiu 28% em 2021. O reajuste de quase 9% chega exatamente a 85 dias depois da última alta do diesel. O preço nas bombas de combustível deve sofrer um reajuste que chega até R$ 0,25. O repasse do reajuste às bombas nos postos depende de uma série de questões, como margens de distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel, assim como tributos federais e estaduais. Dói no bolso? Dói no bolso. Nossa, tá um absurdo. Não tá dando mais pra sair de carro. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé, mas tem hora que não dá. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé, mas tem hora que não dá.